Queridos irmãos e irmãs, no dia 14 estávamos aqui com a presença de Dom Alberto, Dom Teodoro, Dom Zico, muitos padres da congregação de São Luís de Orione, os padres da região para a dedicação dessa igreja. Foi uma festa memorável, muito bonita e eu me senti muito feliz. Feliz por ver a alegria de todos os paroquianos, a gente se alega com a alegria de quem está feliz. E hoje estamos aqui com a presença dos meios de comunicação de nossa equidiocese, a Fundação Nazaré de Comunicação, fazendo chegar a mensagem de Deus na liturgia deste domingo, dia da Bíblia, a todos vocês aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pelos meios de comunicação. Muito obrigado pela Tua presença, pela Tua participação, pelo Teu carinho, pelo Seu amor, a Palavra de Deus e a Eucaristia. Que essa manhã seja uma manhã de mais bênção para todos vocês que estão com o coração ligado ao coração de Jesus. A liturgia da Palavra de hoje tem um tema central aí, a conversão e o pecado da incoerência. Vou começar contando um testemunho de uma senhora que participou do ECC numa paróquia aqui da Arquidiocese. Ela dizendo, vem gente, conversando, eu fui fazer uma consulta e ela deu o testemunho. Olha, eu fiz parte, eu fiz parte do ECC aqui na paróquia e um palestrista deu o testemunho ao médico e ele deu o testemunho, muito bonita. Ele disse que ele é profissional e faz esterilização masculina. Ele disse que um dia ele sonhou que estava num quarto fechado, cheio de crianças. Aquelas crianças ali, ele falou, quem são vocês? Nós somos aquelas crianças que você não deixa a gente nascer. E ele acordou, pensou, meditou e percebeu que ele como católico estava fazendo uma coisa errada. E dali, naquele momento ele tomou a decisão, não vou mais fazer a vasectomia. Porque parece que a sociedade diz que isso é normal, é bom. A conduta, às vezes, no mundo que vivemos, nos conduz para o erro, para o mal, para o pecado. E até pensamos que está certo. Este médico tomou essa postura, essa consciência e se converteu. Pelo menos ele é um testemunho. Que bom se de fato ele for coerente e usar dos dons que Deus deu a ele de cuidar da medicina para o bem. Cuidar para defender a vida e salvar vidas. Porque o fato da esterilização humana e de tantas outras coisas, não depende de uma operação ou de uma conduta do mundo. A questão do aborto agora, de repente quer legalizar para dizer que não é pecado. É a primeira leitura que está dizendo para nós isso aí. De repente vão dizer, ah, mas Deus é injusto. Como é que eu não posso ter filhos? Eu tenho de ter isso, eu tenho de ter aquilo, eu não tenho condição de tratar. Aí quer que se legaliza. E aí o profeta Ezequiel está perguntando. É a postura de Deus que está errada ou é a postura de vocês? E aí ele nos chama a conversão. E dá esse exemplo. Se o justo vive bem a sua vida, mas se ele peca, morrerá pelo pecado. Agora se o ímpio converte e passa a ser justo, ser bom, ele viverá. Agora eu pergunto, quem é que é correto ou quem é que não é correto? Quem é que é ímpio e quem é que não é ímpio? No evangelho, Jesus chama a atenção de todos nós. Olha só. Ele, conversando com os anciãos, e os sub-sacerdotes e os anciãos do povo, faz esse questionamento. Aliás, conta essa história. Um pai tem dois filhos. e pergunta o primeiro, vai trabalhar na minha vinha? Ah, não quero pai. Então não vai. Não obedeceu o pai. E fala para o segundo, vai trabalhar na minha vinha? Porque seu filho, seu irmão não quer. Ah, sim pai, eu vou. E não foi. Olha a conduta. Diz que não. Tudo bem, mudou de vida e foi. Fez a vontade do pai. O outro que diz, sim. E não foi. Não fez a vontade do pai. Jesus, de repente, termina chamando a atenção dos sub-sacerdotes e dos anciãos do povo. Que eles, diante da situação do mundo, em que tem certas situações que é de erro, de pecado, e eles não quiseram se converter. Porque Jesus chama a atenção deles. Olha, veio João Batista, que pregou a conversão. Os cobradores de impostos e as prostitutas ouviram, acreditaram nele e converteram. E vocês não ouviram, para não acreditar e converter. O que que Jesus está dizendo aqui para os sub-sacerdotes e os sonhos do povo? Que eles têm culpa também. Não são perfeitos. Se seguir a lei, que a sociedade determina, está correto? Não. E se a lei não é justa? Se a lei não é cristã? Se não é a favor da vida? Não devemos obedecer. E Jesus chama a atenção para os sub-sacerdotes. Cuidado que tem situações de pecado, e vocês estão dizendo que está certo. Essa conduta não é correta. E a todos nós. Por exemplo, uma situação que a gente podia perceber, ou entender para nós. Que aqui a gente pensa que os sub-sacerdotes, os anciãos daquele tempo, que são errados. E eu não sou. Mas olha só. Quanto sofrimento que existe nas famílias. Porque às vezes o homem se apaixona por uma mulher, os noivos, e de repente, um diz sim ao outro. Eu vou ver o amor com você por toda a vida. E de repente não vive. Uma porquê, né? Vem até e diz, olha, padre, graças a Deus, eu já separei, não estou vivendo mais, porque eu estou vendo que a conduta do meu companheiro, que não era casada ainda, não era correta. Tantas coisas erradas. Então, eu preferi realmente separar, agora estou mais livre. Porque eu não estava correto. Não devemos ser conivente com o erro. Olha, quanto sofrimento. A pessoa fala, diz sim, vou viver o matrimônio. E não vive. É o primeiro filho deste casal, ou seja, é o primeiro filho de Deus, que são tantos aqueles, que estão no nosso meio, que às vezes, não é coerente com a palavra. Fala que sim, fala que vai amar, e esquece. Um exemplo a mais, para a gente entender este Evangelho. Tomemos nós consciência de nossas limitações. Até eu, de vez em quando eu paro e pergunto, e me peço a Deus que me dê força de converter de meus erros. Para que eu possa realmente, ter mais paz, e ser feliz. A gente está sempre à procura da felicidade. Que cada um de nós tomemos consciência, de nossa situação de pecado. E vamos realmente ouvir a palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia. Que a palavra de Deus, seja lâmpada dos nossos passos, ilumine nossos caminhos, clareia nossa mente, nos faça reconhecer nossos pecados, e viver, o que é justo, que leva a salvação. São Paulo fala aí na segunda leitura aos filipenses. Se tem tanta coisa boa, que alegra o nosso coração, vamos viver isso. Olha só, interessante, o que ele está dizendo, na segunda leitura. Se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento mútuo no amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão. Aí ele diz, então, tornai completa a minha alegria. Aspirai as mesmas coisas. Se existem coisas boas no mundo, vamos aspirar essas coisas e fazer isto. Para que a alegria de Paulo seja completa. Para que a alegria de Deus seja completa. Para que eu seja realmente alegre e seja feliz. Não custa nada ser bom. É tão bom ser bom. Vivamos a alegria de filhos de Deus. Deixemos que a palavra toque o nosso coração, nos faça realmente conscientes de nossas limitações, e que Deus nos conceda a graça da conversão, para que sejamos salvos. Porque essa é a nossa meta, a nossa salvação, poder um dia contemplar Deus face a face, e perceber que tudo o que fizemos, fizemos para a glória de Deus. Sem vanglória, sem querer se tornar mais importante. Sendo como Cristo, Ele sendo Deus, não fez de sua usurpação, mas tornou-se um homem como nós. Que sejamos Deus como Jesus. Para que o reino aconteça, e tudo aquilo que vemos e fazemos ao nosso redor, percebamos que nos causa alegria, e nos faz realmente felizes. Que Deus nos faça santos. Amém. Aplausos. Obrigada.